Nesse curso a gente vai mostrar algumas técnicas um pouco diferentes que eu gosto de usar tanto nos meus ensaios quanto nos meus casamentos. Como se manter criativo, fugir um pouco daquela fotografia comum, daquela fotografia simples e criar alguma coisa que possa dar um nó na cabeça de quem está vendo essa fotografia. Dupla exposição. Prismas. Celular ou espelhos. Freelancing, ou também o tilt-shift sem a utilização de uma lente própria de tilt-shift. Brenizer, ou também conhecido como panoramas. Light leaks com uma lanterna. Esse é o curso Técnicas Incríveis com Maurício Moussi. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.